Tudo bom? Estou aqui hoje com um Toyota Hybrid O Prius, falou? Toyota Hybrid, Hybrid, Synergy Drive, vamos ver Ah sim, me pediram por esse carro, falou? Então, demorou, eu sei que demorou para trazer o carro para vocês Não me lembro quem foi a pessoa, tá bom? Mas eu sei que ela vai apreciar que eu trouxe o carro para ela hoje Vou para ele, só que eu não mostro os carros já na hora, porque tem que esperar que apareça um carrinho bacana, tá legal? Não vou ficar mostrando lixo, não, tá bom? Meu aplicativo falou que esse carro vale 15 mil É 2012, com 107 mil milhas, está assim por dentro Bancos bacanas Airbag ali Airbag lá Também lá Parece que ele apagou Vamos ver Olha que legal que é, carinho Está assim por dentro Bacaninha, né? Um pouquinho sujo aí, não é grande coisa Foi aqui que eu peguei o código de barra Para ver quanto que ele vale Eu sempre escutei que esses carros, os bancos não são confortáveis, mas Parece que sim são, falou? Vamos ver como é que ajusta aqui, ó, você ajusta tudo na mão Vamos ver, cara Drive, ok Ok, agora mesmo Olha lá Estamos na bateria, cara Não se escuta nada Bateria, cara Os freios estão chiando um pouco Estou estacionado faz tempo já, né? Estamos na linha 11 Ok, agora pegou o motor Agora é só a bateria Que gozado, cara Eu não entendo absolutamente nada Desses carrinhos aqui Tem GPS também Motor e bateria junto Motor e bateria junto Pessoal devagarzinho Fica na bateria Apagou o motor, não se escuta nada Se eu piso mais Se eu piso mais E o motor já começa Você viu? Gasolina Gasolina e bateria Ele faz tudo automático, cara Ele carrega a bateria automática Ele vai monitorando, né? Se é a gasolina, a bateria Ele fica assim naquela Para saber o que é Linha 14, né? Olha a botinha a mais com ele Não tá bom não, cara Olha, eu vou falar para vocês Eu sempre tive a impressão Que esses carrinhos aqui Da Toyota, da Prius Eu sempre escutei Que os bancos eram duros Que não sei o que Mas Tá confortável, viu, cara? A única coisa que eu escutei Não sei se é verdade É que cada 5 anos Tem que trocar todas as baterias Cada 5 anos Uma coisa assim Pode ter mudado agora Com essas novas baterias Lithium Ion Parece que são 10 anos Não sei, viu Mas é caríssimo Trocar essas baterias Eu escutei falar Que são 10, 15 mil ohms Ou 5 Uma coisa assim Sei lá, cara Eu não entendo nada Desses carros aqui Mas tá bacaninha, cara Gostei do estilo dele Olha que bacana, cara Tá esse estilo assim Parece aquele Volvo Passei Parece o Volvo S40 E também o Ford Edge Também faz uma coisa similar Bacaninha, legal Confortável Aqui tem um Jeep muito velho 2003 Vamos ver se tem como eu voltar lá Será que economiza muita gasolina? Por exemplo, agora eu tô a 100 milhas por galão Nessa velocidade Que eu piso, né Já abaixo Ok, vamos ver aqui Onde foi que eu encontrei o carro Por isso que os caras não gostam que fiquem dirigindo Porque daí você tira do local Ai, 32 Ok, vamos ver aqui Ok, vamos ver aqui Aqui já estamos a bateria Não sei de onde foi que eu peguei ele Não, de qualquer maneira Eu vou ter que encontrar onde foi Aqui eu peguei ele Só vou dar uma olhadinha mais por fora Pra estacionar ele Só aperta o park E já automático lá Tá bom? Então aqui tá a informação ali Bateria, motor Carregando e tal Toda a informação aqui do Chris Manuais e tudo Quando eu coloco o aquecimento Wow, deixa eu ver a moda aqui Ev-mode, eco Power-mode Eu já ligo o motor Vou ter esquentar o carro Vou esquentar aqui dentro Fica minha, cara O que vocês acham, cara? Bacana Hybrid Olho 520 Tá com a bateria Não sei o que é Sei lá, cara Com certeza deve ser um quarto cilindro Mas é isso aí pessoal Vou ter que encontrar Aonde Estacionar ele Tem o Xenon Light Com LED Ali LED lá embaixo também Parece que o carro era de New Jersey Tá legal Tá muito bem cuidado O aplicativo falou 15 mil Deixa eu ver 2012 hybrid Toyota Prius Com 107 mil milhas 107 mil 15 mil Quase 16 mil dólares Quer dizer que aqui no leilão A gente pode conseguir ele até por uns 10 11 Mais ou menos Tá bem cuidado Essa é a coisa A gente vai querer ele Porque Tá bem cuidado E daí começa a subir o preço Falou? Deixa eu ver se não esqueci nada aqui dentro Não Gostei disso aqui Legal Agora a coisa aqui dentro Quer dizer pessoal A pessoa que me pediu Por esse carro Aí está Falou? Espero que vocês curtiram Fica com Deus Todo mundo Conversa na próxima Vou estacionar esse carro certinho Falou? Tchau, tchau Tchau